Olha aí, gente, o Banho das Escravas, na cidade de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte. E um grupinho aqui, agora, no trem com engenho. A gente está aqui vistando, olha que coisa linda. A gente poder contemplar a natureza. Um passeio que inclui cultura e muita história aqui na nossa cidade.